Olá turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Você sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 14 do mês de maio do ano de 2021. A nossa data escrita fica assim, 14 do 5 de 2021. Uma excelente aula para vocês! A nossa data escrita fica assim, 14 do 5 de maio do ano de 2021.